Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Rúbia e hoje eu vou trazer pra vocês não vou dizer que é uma resenha, mas é o meu passo a passo de como eu faço pra escovar o meu cabelo no dia a dia, como que eu faço. Surgiu muitas dúvidas lá no Instagram então vou colocar o meu arroba aqui pra quem não me acompanha, acompanha lá pelo Instagram que normalmente as novidades vão vindo todas lá pelo Instagram e depois eu vou trazendo as resenhas aqui para o Youtube, tá certo? E essa escova aqui que eu utilizo, tá? Então eu vou mostrar como que eu faço pra secar os meus cabelinhos então vem comigo! Depois de lavar, condicionar, né? Eu sempre enrolo meu cabelo na toalha aqui pra tirar a umidade ou a água que tá no cabelo, né? Eu gosto de deixar o cabelo úmido pra quase seco, sabe? Quando eu desenrolo aqui eu percebo que alguns pontos já tá quase que meio que secando já esse ponto é o ideal por quê? Porque a escova ela é meio que pra dar uma modelada já então é importante o teu cabelo já tá meio que quase indo pra secagem porque dela fica mais rápido e também não detona tanto o cabelo, né gente? Porque antes de tudo isso aqui é uma fonte de calor e pode tá detonando o seu cabelo, tá? E daí depois eu deixar esse tempo de ação aqui, tirando essa umidade do cabelo não pode faltar protetor térmico, tá gente? Aí no protetor térmico eu gosto de misturar umas gotinhas de óleo que eu acho bacana, deixa o cabelo mais hidratado, mais brilhoso, macio, bonito gente, é isso, não tem segredo mas eu vou mostrar aqui porque tem muita gente que tinha curiosidade então eu vou trazer aqui pra vocês But if I lay down and I play dead and I stay dead maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed thinking something out of my nightmares see me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret? Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you, I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back from all Even when I've been screwed Dolls full of pins Here's my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on Olha só gente, terminei Tá? Eu acredito que deve ter levado de 10 a 15 Uns 15 minutos vai Porque como eu falei Eu tenho bastante cabelo, gente Então como eu tenho que dividir Vou secando por partes Não gosto de botar no mais quente, tá? Por causa de não querer estragar a fibra, né? Porque como eu falei Mesmo usando protetor térmico Pode estragar, né gente? Não quer dizer que o protetor térmico vai fazer milagre Vai auxiliar, vai ajudar Mas é uma fonte de calor que pode Como eu uso sempre Toda vez que eu lavo meu cabelo eu uso Isso que eu não uso babyliss, chapinha Às vezes, assim, bem esporadicamente eu uso Mas é muito raro Então, assim, com o secador Eu sei que eu tenho que ter esses cuidados Pra não detonar minha fibra, tá? E meu cabelo hoje é um cabelo mais puro Eu uso um cabelo que, né? Se eu secar só com o secador esse cabelo Gente, eu vou ficar um leão Sim Se eu pegar do jeito que ele tava Mesmo com o protetor térmico E vem aqui, ó Com o secador Jubão Leão Sim, gente E assim com a escova ela fica modelada Eu posso virar pra fora Posso virar pra dentro Gosto mais desse efeito Aí fica esse efeito da franja Que é sempre jogadinho Quando eu faço os testes dos produtos de cabelo Eu sempre faço essa finalização, tá, gente? Como vocês viram aqui Eu sempre faço isso no meu cabelo Quando eu seco, tá? Então esse é o resultado, tá? Agora eu posso também passar mais um pouquinho de óleo Mais algumas gotinhas Pra dar uma seladinha aqui nas pontas Se quiser Por enquanto eu deixo assim Tá? Porque ele ainda tá quente o cabelo, né? Eu deixo ele dar uma esfriada Os fios também dão uma arrepiada Por causa do calor da escova, né? Mas, ó, gente Fica perfeito A melhor coisa que inventaram Foi essa escova secadora Escova modeladora Gente, isso é tudo É muito bom No começo eu usava a rotativa, né, gente? Só que a rotativa, se você não tem prática É complicado, tá? Eu que já usava há muitos anos Às vezes acabava trancando o meu cabelo Então se você não tem prática Pode trancar seu cabelo ali E pode dar ruim, tá? Então aconselho essa daqui Que ela não gira Você vai girando Conforme você quer modelar o seu cabelo Fica muito mais fácil Muito mais prático Ó, cabelo de salão, menina Pode sair arrasando Que, ó, tá perfeito Gostaram do resultado, gente? Gostaram? É assim que eu faço a minha escova, tá? Se ficou ainda com alguma dúvida Coloca aqui nos comentários, tá? Espero muito que tenha gostado desse vídeo Um vídeo mais diferenciado Mais assim No meu banheiro, né? Que fazia tempo que eu não gravava, tá, gente? Como eu falei Espero muito que tenha gostado Um super beijo Ai, não se esqueça de se inscrever, tá? Curtir, dar like Compartilhar lá no canal do YouTube, tá? Beijos, até mais Tchau, tchau!